O PFO é uma pequena comunicação entre as duas atrias, causando o sangue de cruzar de um lado para o outro no coração. No tratamento percutâneo, cateter e wire são inseridos no veículo femoral, no grega, evitando o corte. Depois de cruzar o defeito, o dispositivo está bem posicionado. A primeira parte está aberta no atrio esquerdo e a segunda parte no atrio esquerdo, fechando o defeito. O fluxo normal está estabelecido, evitando o sangue de cruzar de um lado para o outro no coração. A primeira parte é o processo de passação que está no coração. A primeira parte é a humanidade. Não tem muito tempo. A primeira parte é a humanidade. O que é isso?